Oi galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e galera, estou fazendo aqui hoje para vocês mais um vídeo de Pocket Contest com mais uma dica para vocês aí que está começando o jogo galera, que está querendo capturar uns pokémonzinhos ali na masmorra que interessa a vocês ou que indicaram a vocês capturar. Então eu vou ensinar para vocês uma das melhores formas de se capturar os pokémons da masmorra avançada e da comum. Vamos começar aqui na comum, eu vou entrar aqui e mostrar para vocês. Galera, é o seguinte, os pokémons cada um tem uma dificuldade maior e menor. Por exemplo, o Caterpie é a coisa mais simples de se capturar mas tem uns pokémonzinhos que são chatinhos de pegar, mesmo não sendo os pokémons tops e fortes para caramba e tal. Mas é o seguinte, é bem padrão galera, para as morra comum só aparecem pokémons bons em climas específicos, eu não me recordo quais. Mas não são todos os climas que são bons. Mas eu vou dar uma ideia para vocês que está começando, o que quer pegar um treco aqui na masmorra para poder evoluir ele, que é muito bom no começo, o que quer pegar um Psyduck para poder usar de harmonia. São bem fáceis de pegar, vou pegar o Charmona que é um dos mais dificinhos de início. Galera, você nunca vai começar dando isca para o pokémon, que é essa grátis, esse hambúrguer. Porque essa isca serve para poder reduzir aquela botinha azul embaixo da barra de vidro dele, que quanto mais alto mais chance de escapar. Então você joga uma pedra, que é uma bomba no caso, que é uma pedra. Aí você joga a isca, porque aí você diminui a chance dele. Aí você joga outra pedra, você joga mais uma pedra, e se ver que dá você joga mais uma pedra, porque aí você vai liberar outra isca. Aí você joga a isca de novo, porque aqui provavelmente eu vou ter duas chances de captura com o Charmander, ó. Vou tentar capturar agora, ó, deu sucesso, 72%. Aí eu consegui capturar o Charmander, entendeu? Então na masmorra comum é bem fácil, galera, você tá capturando os pokémons. Porque, ó, a chance dele, você sempre começa com a pedra, então eu jogo a isca. As chances desses pokémons de ser capturados são bem fáceis, alguns vão precisar só de duas pedras. Mas aqui eu, no caso, eu posso dar mais uma, eu acredito. Não, eu matei ele. Ele é bem fraquinho, galera. É bom você tentar monitorar sempre a barra de vida dele, se você puder estar jogando três pedras nele, é muito bom. Porque se você joga a primeira pedra, aí joga uma isca, e consegue jogar três pedras, você libera uma outra isca. Entendeu? Aí você joga a isca, e muitas das vezes, se o pokémon for bem tanquezinho, você vai conseguir jogar outra isca ainda. Vou lá na masmorra avançada, e vou mostrar pra vocês como é que funciona. Aqui é um pouquinho mais difícil. Tem alguns pokémons aqui que são bem resistentes, são bem chatinhos de pegar. Eu vou pegar algum que eu não tenha. Aqui, ó. Vou pegar esse, não sei se isso daqui é um scissor. É, palo não abre, mas vou explicar pra vocês de qualquer forma. Aqui, galera, o procedimento é o mesmo. Só que tá vendo, ó. Diminui muita pouca vida. Mas o procedimento é o mesmo. Você vai tacando as pedras. Ó. Já não dá mais pra tracar a outra. Aí você tenta capturar. Galera, eu vou dar uma ideia pra vocês aqui. É... Quando o pokémon... Você tá com uma pedra e uma isca. E duas pedras. Você consegue descobrir se ele aguenta mais uma pedra pra diminuir um pouquinho mais a vida ou não. Ó, assim, ó. Vinte e quatro. Trinta. Tá na metade. A barra, né, da barrinha azul de ele fugir, ela tem que tá... Você vai encostar o seu dedo na barra. Se ela tiver um dedo de distância, a grossura do seu dedo, você pode tacar uma pedra. É basicamente um pouquinho em cima da metade, galera. Você pode tacar mais uma pedra. Não precisa medir com o dedo, não. Isso foi de otícia em mim. Mas eu vou tacar mais uma. Aí já liberou outra isca. Aí eu já volto. Aí eu consigo tacar mais uma pedra ainda. Agora não dá mais. Ou eu capturo ou não capturo. Cinquenta e um por cento de chance. Galera, esses pokémonzinhos são chatos de pegar. Vocês têm que ver um Lugia. Que eu vi um vídeo. Que é dez por cento de chance de pegar, galera. Você tem que gastar muita coisa pra pegar ele. Tá, eu peguei ele aqui agora. Vou capturar só mais uma aqui na avançada pra mostrar pra vocês. Esse daqui, ó. Esse daqui é bem complicado. Esse daqui é bem difícil mesmo. Aumenta muito pouco a porcentagem, ó. E tira muita pouca vida. Ó. Vinte e seis. Trinta e dois. Não dá pra tacar mais um. Mas eu vou mostrar pra vocês que realmente não dá, velho. Ó. Ih, não. Deu, galera. Deu. Então vocês perceberam que ainda... Um pouco acima da metade ainda dá. Eu já liberei outra isca. Aí eu taco a isca. Agora não dá mais. Eu vou mostrar pra vocês que não dá. Eu vou tacar. Vai matar ele, ó. Desmaiar, no caso. Não dá. Então tente manter a barrinha sempre um pouquinho em cima da metade. Porque aí você consegue tacar mais uma pedra. Então, galera. Uma dica bem rapidinha aqui pra vocês que tá começando o jogo que é capturar uns pokémonzinhos. O vídeo vai ficando por aqui. Eu só te ajudei com essa dica, galera. Deixa o like aí embaixo. Ajuda muito na divulgação. Se inscreve no canal. Ativa o sininho que aqui tem vídeo novo todos os dias sobre Pocket Contest. Entre outros jogos de Android. E eu vou deixar na descrição, galera, o link do site da rapaziada aí do grupo. Também vou deixar o link do grupo. E o canal de um parceiro aí que tem um conteúdo muito da hora. Fui, galera. Valeu.